Eu acho que seria legal, cara, se vocês puderem comentar com a gente aqui, né, para quem está nos ouvindo agora, assim, como é que está sendo esse processo lá nessa grande empresa, como é que estão desenvolvendo e como é que está acontecendo a inovação aberta na prática lá e com a participação de uma startup que é sensacional. Sim, eu vou começar, Gustavo, daí você dá uma complementada. Manda ver. Eu vou começar contando um caos também lá de dentro, que é muito legal. Quando a gente fez algumas ações de desenvolvimento de cultura, quando o que aconteceu que eu achei fantástico em que um colaborador que gostou tanto do processo, daquilo que ele estava vivendo, dos workshops internos que estavam acontecendo, de realmente descobrir as dores e de trabalhar a inovação, foi muito legal, que o cara fez ao modo dele. Ele pegou e escreveu uma carta dizendo tudo o que ele acreditava que poderia ser feito na empresa, na visão dele em relação à inovação. Foi fantástico. E o que isso mostra? Primeiro, que a empresa tinha talentos escondidos ali, pessoas que queriam contribuir com a empresa, que acreditavam na visão, na missão, no propósito da empresa. E ficou muito claro para os diretores, assim, você tem gente boa em todos os ambientes ali, todos os departamentos. Aflorou isso geral, cara. E daí, quando a gente foi realizar outras ações de inovação, foi lindo, lindo. A colaboração foi fantástica. Gustavão, por favor. E assim, vindo nesse mesmo pensamento, Eduardo, que você está comentando, está trazendo, a gente faz um trabalho de geração de ideias, uma maratona chamada Ideatom. Essa maratona, ela é uma maratona onde nós desenvolvemos várias ideias, projetos e melhoria de processo, produto. E o engraçado é assim, que nesse mesmo sentido, dentro das pessoas que são colaboradores da empresa, saíram 53 ideias novas para melhorar ainda mais processos e criando novos produtos. E isso foi uma coisa muito incrível, porque quando, no dia a dia das empresas, as pessoas não conseguem trazer isso para fora. Por quê? Porque tem tudo aquilo que é para fazer no dia a dia, tem as ideias, mas não consegue desenvolver. E nesse momento foi um momento só para isso, não é, Eduardo? Isso. Um momento ímpar ali na empresa também, porque é o que você disse, né? Tira, deixa ali a preocupação do dia a dia no trabalho. Vamos agora pensar através de uma metodologia toda, através de um evento, né? Uma coisa para cima ali, para a Frentex ali. Vamos criar novas soluções. Vamos ver o que é que dá para fazer. O resultado foi incrível. Quem sabe futuramente também não dá para vir aqui e contar um pouco, né?